A Universidade Estadual do Maranhão continua com as inscrições abertas até o próximo dia 27 de novembro para o seletivo público de ingresso no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Programa na Modalidade Residência Médica e Residência na Área Profissional de Saúde em Enfermagem Obstétrica. A coordenadora do curso de Residência Multiprofissional e Saúde da Família explica quem pode se inscrever. Todos os profissionais para as vagas que está preiteando o edital que são enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos e fisioterapeutas e isso para a Múrcia ou da Família pode ser recém-formados, pode ser profissionais veteranos, tanto do município ou de qualquer outro local do Brasil. Para a Enfermagem Obstétrica só pode se inscrever enfermeiros formados ou recém-formados também do município ou de qualquer local do Brasil e no fim nós temos outro edital que está regulamentando a inscrição para as residências médicas, duas vagas para a residência em clínica médica e duas vagas para a residência de necologia e da obstetrícia, que só quem pode se inscrever, claro, são profissionais médicos. Os mais de dez profissionais que serão selecionados vão atuar na rede hospitalar e na atenção primária em Caxias. E ao mesmo tempo que esses profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e farmacêuticos vão estar atuando na comunidade, atuando no serviço de saúde, seja na unidade básica, na unidade de saúde da família, na maternidade, nos hospitais, nas urgências e emergências também, eles vão estar sendo capacitados, eles vão estar sendo, vão estar tomando a formação educacional para aquela área de escolha, de atuação na qual eles estão se especializando. As provas estão previstas para 10 de janeiro de 2021. A residência será desenvolvida em 24 meses, em regime de dedicação exclusiva. Os profissionais vão cumprir uma carga horária de 5.760 horas-aulas. O resultado final está previsto para 19 de fevereiro de 2021. Já as matrículas serão entre 22 e 26 de fevereiro. As aulas estão previstas para 1º de março de 2021. As inscrições encerram todos os dias 27 agora, de novembro, e a prova será no dia 10 de janeiro de 2021. Assim que sair toda a homologação das inscrições deferidas, a gente vai estar divulgando no site da Universidade, onde foram publicados os editais, os locais das provas, onde serão realizadas as provas.